Item de número 19, processo número 48500-1165-2010-74, alteração de características técnicas da central geradora eólica Icaraí, otorgada por transferência eólica Icaraí, geração e comercialização de energia SA, por meio da resolução autorizativa número 2742-2011, localizada no município de Amontada, no estado do Ceará. Relator diretor, Rive Barros. Em 30 de junho de 2010, por meio da portaria número 601 do Ministério de Minas e Energia, a central geradora eólica Icaraí, composta de oito unidades geradoras, totalizando 14.400 mW, foi otorgada a empresa Marti Ferre Renováveis Geração de Energia e Participação, por meio da resolução autorizativa número 2742, de 25 de janeiro de 2011, a otorgada foi transferida para a empresa Eólica Icaraí, geração e comercialização de energia limitada. A energia desse empreendimento, correspondente a 7 MW, foi comercializada no segundo leilão de energia de reserva de 2009, com entrada em operação e início de suprimento previsto para março de 2012 e abril de 2012, conforme estabelecido respectivamente no alto de otorgas e no contrato de energia de reserva SER. Em julho de 2011, a interessada solicitou alteração de características técnicas desse empreendimento, complementando as informações necessárias em janeiro de 2012 e em julho de 2012. Com a alteração solicitada, a interessada pretende alterar o modelo e a quantidade de unidades geradoras, o que implicará em ampliação da potência instalada para 16.800 kWh. Em 28 de agosto de 2012, conforme o despacho número 2681, a diretoria da ANEL decidiu pela alteração do cronograma de implantação da usina, com deslocamento do início do suprimento do SER em um ano para 1 de abril de 2013. O pedido de alteração de características técnicas foi instruído pela SCG, mediante a nota técnica nº 355 de 2012, em 13 de setembro de 2012, e foi enviada à diretoria. Em razão da publicação da portaria do MME nº 454, em agosto de 2012, a ANEL remeteu o processo para a manifestação prévia do MME através do ofício nº 975, em 2012. Em março de 2013, a diretoria da ANEL, por meio do despacho 647, permitiu que o empreendedor seguisse com trâmites para entrada em teste de operação comercial, porém não deliberou sobre o pedido de alteração de características técnicas, que dependia da manifestação do Ministério da Mesa e da Energia. Em março de 2013, por meio do ofício 82 de 2013, a SP do MME retornou o processo ao ANEL, anexando estudos emitidos pelos seus departamentos de outorgas de concessão e permissão de autorização e planejamento energético. Nesses estudos, há manifestação favorável à alteração das características técnicas da EOL e Caraí, e, entretanto, foram impostas condições relacionadas à concordância do empreendedor para afirmar um termo aditivo ao SER, com vista a abdicar de direito sobre as parcelas de receita variável correspondente aos itens 2 e 3 da subcláusula 8.8 do SER. Em 25 de abril de 2013, foi publicada a portaria MME nº 132, em 2013, que passou ao MME a competência para aprovação de alterações de características técnicas para empreendimentos cuja energia tenha sido comercializada em milhões de ambientes de contratação regulada e que implique em alterações de garantia física, de capacidade instalada e de localização da central geradora, permanecendo a instrução dos correspondentes processos sob a responsabilidade da ANEL. Em junho de 2013, a nova portaria da MME, a nº 212, de 2013, transferiu para a ANEL a competência para as aprovações desse tipo somente para os casos em que a MME já tivesse se manifestado favoravelmente até a data de publicação da referida portaria, isto é, em abril de 2013. Esse é o caso em que se enquadra o pedido da EOL e Caraí. Em 20 de setembro de 2013, a EOL e Caraí solicitou nova alteração no período de suprimento, alegando excludentes de responsabilidade sobre entradas que causaram demora na análise do pedido de alteração das características técnicas. Segundo o empreendedor, ainda que a ANEL tenha auxiliado a emitir o despacho nº 647, de 2013, em março de 2013, a decisão não foi suficiente para superar todos os obstáculos. Em virtude do término do mandato do diretor Julião Coelho, em junho de 2014, a SCG solicitou a redistribuição do processo e, em junho de 2014, o processo foi a mim de ser redistribuído para análise do pedido de alteração da capacidade instalada e outras características técnicas da EOL e Caraí. em 19 de agosto de 2014, a SCG emitiu nota técnica nº 338-2014, em que apresenta análise tanto do pedido de alteração de capacidade instalada e outras características técnicas quanto do pedido de alteração de cronograma do empreendimento para o qual não fui sorteado. É o relatório, procuradoria. Trato-se aqui de processo de alteração de características técnicas, cujo fundamento está no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9427, na resolução normativa 391. A matéria foi examinada pela Procuradoria sobre as Pesas de Legalidade e encontre-se em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de solicitação formulada pela empresa e Caraí para alterar o modelo e a quantidade de unidades geradoras da EOL e Caraí, o que implicará em alteração da potência instalada de 14,4 MW para 16,8 MW. Além disso, também deseja deslocar o início da operação comercial para 29 de junho de 2013 e do suprimento para 1º de julho de 2013, alegando excludente de responsabilidade. Preliminamente, sobre o pedido de deslocamento do início da operação comercial, entendo que o assunto não foi encaminhado à minha relatoria e não guarda conexão direta ao pedido de alteração das características técnicas. Embora tenha incluído o assunto em sua nota técnica, a SCG não analisou os pedidos de excludente de responsabilidade, pois entendeu que o pedido já havia sido acatado por meio do despacho nº 2681-2012. Não concordo com esse entendimento, dado que o agente está pleiteando um deslocamento adicional ao concedido no referido despacho. Assim, há necessidade de maior instrução do assunto no sentido de avaliar os excludentes alegados pelo agente. Considerando que esse assunto não foi a mim sorteado, também há necessidade de sorteio a novo relator a ser promovido pela Secretaria-Geral. Sobre o pedido de alteração de características técnicas, a estuda de cláusulas 3.6 e 3.7 do SER dispõe o seguinte. 3.6. O compromisso do vendedor em termos de entrega de energia refere-se exclusivamente à produção de energia da usina, referenciada ao centro de gravidade do supermercado, onde a usina está localizada no montante da energia contratada. O 3.7. Ao longo da vigência do contrato, o vendedor ficará impedido de promover a ampliação da capacidade instalada da usina, exceto nos casos em que forem verificados desgios negativos de geração em relação ao montante da energia associada, ao lance do vencedor submetido pelo vendedor no leilão, devendo a ampliação ser compatível com os referidos desgios de geração. Tais cláusulas, a rigor, impedem a ampliação de capacidade instalada na usina, exceto nos casos em que forem verificados desgios negativos de geração em relação ao montante de 7 megawatts médio comercializados no LED 003-2009. Segundo a SPE do MME, esse impedimento tem por objetivo evitar que o vendedor amplie a central geradora e passe a apresentar geração superior ao projeto contratado no leilão, cujos excedentes serão liquidados na conta da energia de reserva ao preço contratual, impossível detrimento à modicidade tarifária. Isso poderia ocorrer porque no LER está prevista a compra de toda a energia gerada pelas usinas eólicas vencedoras. Assim, permitir ampliações de forma injustificada seria o mesmo que transferir para o consumidor o ônibus de ter que arcar pelos encargos referentes a uma quantidade de energia que não demandou, na hipótese de que a ampliação leve o empreendimento a produzir mais energia do que aquela comercializada no sertão. Contudo, o MME entende que esse impedimento de ampliação possa ser flexibilizado, buscando conferir maior segurança aos consumidores e na certeza de que eventuais alterações nos parques eólicos visam tão somente adequar os projetos às novas condições de mercado, sem qualquer intenção de obter vantagens oportunistas, o MME condiciona a ampliação à concordância do empreendedor para afirmar termo aditivo ao CER com vistas a abdicar de direitos sobre as parcelas de receita variável que extrapolem o montante de energia contratada correspondente aos itens 2 e 3 da subclausia 8.8 do CER transcrita a seguir. Com isso, o MME firmou o entendimento de que, para aceitar a ampliação, o empreendedor terá que aceitar não ser remunerado pela entrega de energia que superasse a quantidade de lotes negociados pelo empreendimento no leilão. Contudo, pondera a SCG, o MME posteriormente já modificou seu entendimento no sentido de abrandar tal exigência. No caso da EOL Faísa 1, vendedora do mesmo leilão, o empreendedor foi autorizado, através da portaria do MME nº 70, de 22 de agosto de 2013, a alterar as características técnicas, ampliando sua capacidade instalada de 25,2 MW para 29,4 MW, mediante o acréscimo de dois aerogeradores. Nesse caso, o MME condicionou a ampliação ao aceito do empreendedor de uma modificação no cálculo dos dois componentes de receita variável, propondo alterar a subcláusula 8.11 e 8.13 do CERF, que passariam a vigorar com a seguinte redação. 8.11 e 8.12, eu transcrevo a seguir. Em resumo, as equações acima determinam que caso a energia entregue supere a energia vendida, mas não supere a faixa de tolerância de até 30% ou acima, o empreendedor será remunerado via a média do PLD do ano anterior ou pelo preço de venda de energia, o que for menor. Sendo extrapolada a faixa de tolerância citada, o empreendedor será remunerado via a média do PLD do ano anterior ou por 70% de venda de energia, o que for menor. As diferenças são mostradas na tabela 1. Então, a tabela 1 faz uma comparação entre as diversas faixas da cláusula do CERF e os valores a serem considerados caso atinja aqueles patamares. Segundo o MME, tal medida busca, sem deixar de remunerar o empreendedor, coibir qualquer excesso de ampliação de potência em empreendimentos vendedores no leão de reserva, onde toda a energia gerada é comprada pelo contratante. Oportuno observar que alguns aspectos relativos à execução do CERF e à contabilização dos valores dele decorrente durante o primeiro ano do contrato, o agente contratado recebe o valor da receita fixa correspondente à energia contratada. As diferenças de geração, a maior ou menor, ficam registradas na conta de energia e o valor do saldo dessa conta serve de base para o cálculo da receita variável ao qual é apurada segundo os seguintes critérios. Primeiro, ao final de cada ano contratual para parcela desse saldo, que extrapola o limite de 130% da energia contratada, que será remunerada pelo equivalente a 70% do preço de venda da energia. B. Ao final de cada quadriênio, a parcela desse saldo que estiver contido no intervalo maior que 100% e menor ou igual a 130% da energia contratada, que será remunerada pelo equivalente ao preço de venda da energia descontado dos montantes de energia destinados ao repasse ou sessão. No caso da EOL e Caraí, se aplicada a solução do Ministério da Energia para a EOL e Faísa 1, o valor da receita variável calculado nos termos dos itens A e B precedentes é comparado com o PLD médio no período de apuração, remunerando o gerador pelo menor valor entre eles. Das regras expostas, verifica-se que o cálculo da receita variável para o caso da EOL e Caraí deveria ter ocorrido ao longo do mês de julho de 2014, vez que ela iniciou a operação comercial em junho de 2013, para a contabilização em agosto de 2014. Em consulta, a CCE, a SESG verificou que o PLD médio relativo ao período de apuração da receita variável referente ao primeiro ano de operação da EOL e Caraí correspondeu a quase R$ 120,56. Por sua vez, o preço de venda da energia proveniente dessa usina a preços de julho de 2014 corresponde a R$ 186,04. Como o preço da venda foi menor que o PLD médio no período, o cálculo da receita variável para a parcela do saldo da conta de energia, que eventualmente extrapolasse o limite de 130% da energia contratada, convergiria para o mesmo valor, seja considerando o CEE original, seja o CEE alterado conforme a solução do Ministério da Energia para a EOL FAISA 1. Assim, cada megote gerado nessa condição será remunerado ao valor de R$ 130,23, o qual corresponde a 70% do preço de venda atualizado. Contudo, foi verificado com a CEE que a geração da EOL e Caraí ao longo do primeiro ano de operação correspondeu a 88,8 megawatts médio, 106% do montante contratado, portanto, abaixo do limite de 130% estabelecido no CEE. Logo, o valor excedente somente será contabilizado ao final do primeiro quadrinho de operação da usina nos termos das regras antes expostas. No entendimento da SCG, a solução utilizada pelo MME, no caso da EOL FAISA 1, deve ser reproduzida para a EOL Caraí por isonomia. Isso porque aquele Ministério, nos casos em que a decisão a ele compete, em decorrência da portaria da MME nº 132, 2013, já adotou solução idêntica. Segundo a área, tal condição foi aceita pela interessada, conforme consta no e-mail enviado à SCG, cuja cópia foi anexada ao processo. Outro sim, o superintendente da SCG entrou em contato com o diretor do departamento de outorgo de concessões, permissões e autorizações da SPA do Ministério da Energia, nivelando o entendimento sobre o assunto. Tendo em vista disso, devem ser promovidas alterações do respectivo CEE, por meio de termo aditivo, o que deve ser conduzido pela Superintendência de Estudo do Mercado 100. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.001165, de 2010, dígito 74, voto por, primeiro, autorizar, na forma diminuta de resolução anexa, que a eólica e caraí, geração e comercialização de energia elétrica S.A., altere as características técnicas da central geradora EOL Caraí, no sentido de ampliar de 14.4 MW para 16.8 MW a potência instalada da usina. E, segundo, determinar que a alteração de características técnicas autorizadas tenha sua eficácia condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato de energia de reserva, com vista, vistas a alterar a fórmula de cálculo da receita variável dos termos do parágrafo 24 do presente voto é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria de autorizar, na forma da minuta de resolução anexa, que a eólica e caraí, geração e comercialização de energia S.A., altere as características técnicas da central geradora eólica, no sentido de ampliar de 14.400 kW para 16.800 kW a potência instalada da usina, e determinar que a alteração de características técnicas autorizada tenha sua eficácia condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato de energia de reserva, com vistas a alterar a fórmula de cálculo da receita variável nos termos do parágrafo 24 do presente voto. Próximo item. Amém. Amém.